Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira. A Voxita já está em Lisboa porque hoje vou fazer a prova da comida para o evento que nós vamos ter esta semana com as meninas e que obviamente é para o lançamento das minhas joias. Eu queria muito fazer um evento para chamar pessoas que eu achasse que realmente faziam sentido. Que tivesse sentido e que tivessem alguma ligação com a marca, portanto eu convidei algumas meninas e pronto, vai ser muito, muito divertido e vai ser na Manjerica, que é onde eu vou provar agora a comida. Bem pessoal, já estou aqui na Manjerica como vocês puderam ver, estivemos só a agilizar as mesas, perceber um bocadinho como é que vamos fazer no dia do evento, decorações, alinhar as mesas, o número de convidados. E neste momento estou agora a ter aqui o belo pequeno almoço, beber um capotinho com leite de amêndoa, que está maravilhoso. E também as belas panquecas da Manjerica. Eu gosto muito delas assim, pequeninas, mas muito mais do que é isso. Estou a comer com frutos vermelhos e um bocadinho de Nutella, porque o Nutella tem que sempre ficar nas panquecas, não existe hipótese e está absolutamente precioso, como é de imagino que vai. Bem pessoal, está a ser um dia daqueles mega corrida, ainda não larguei o telemóvel, por isso é que estou com os airpods. Tem sido chamada atrás de chamada. Eu amanhã vou a Torres Novas buscar os artigos para termos disponíveis no evento, o que também acaba por ser mais seguro. Eu assim vou buscar as coisas e tenho tudo pronto, porque como a minha equipa vem de Torres Novas logo de manhã, na quarta-feira, tenho medo que eles apanham um bocadinho de trânsito ou assim, e que não seja possível eles estarem cá mesmo à hora certa. Entretanto, ficou tudo super alinhado também para o nosso evento, vai ser incrível. E agora estou a ir para a casa da Rita, porque a Rita comprou agora um computador há pouco tempo, um iMac. E eu disse-lhe a ela que ficava então com o iMac antigo dela, porque me vai dar imenso jeito para o escritório. Para além de que pronto, é um iMac que como é em segunda mão eu consegui um melhor preço. E a Rita foi uma querida e eu assim fiquei com ele, porque ela queria vender-o e eu assim fico já com ele. E é uma pessoa que eu confio a 100%, portanto eu sei que o computador está em super bom estado. E portanto fui aproveitar o deal, porque eu sou essa pessoa, eu gosto sempre de aproveitar um bom desconto e uma boa oportunidade. E portanto acabei então por ficar com o computador da Ritinha e vou agora então lá à casa dela buscá-lo. Vocês já devem ter percebido onde é que eu estou, não é? Este cenário não me deixa enganar. Estou no hall de Rita Serrano. Rita está só a trocar ali a Rupitsch, que eu vou ajudar lá a fazer aqui umas fotografias. Entretanto, vejam só o flex do meu iMac ali. Só que está com a embalagem nova, o do iMac novo que a Rita comprou. Então vou dar o flex para a rua. Só que não, vai ser só até o carro. Mas pronto, mega feliz. Estou ansiosa para também chegar ao escritório e montar o iMac. Acho que vai ser mesmo fixe para mim, para o meu trabalho. E pronto, estou só à espera de Ritinha. Entretanto ela já aparece aqui para vos dar um oi. Isto é que é a qualidade de trabalho. Olhem para esta plataforma de trabalho, toda limpinha, toda arrumada. Mac novo. Isto é que vai ser 2020, ninguém agarra Rita Serrano. Olhem para esta qualidade de trabalho. Assim é que é. Esse verde, God, esse verde, fica-te tão bem. Adoro. Nunca me calço para nada na vida, não sei se vai aceitar. Não precisas, miga, os teus peixes são lindos. Bebê. Olá, meu amõezinho da tia. Coisinha boa. Vai-me cumprimentar a câmera. Vai-me cumprimentar este bebê bom. Já nos vimos há algum tempo, mas entretanto eu cheguei a casa. E quando cheguei a casa fui boa-me barbeada com mil coisas sobre as joias e sobre a marca. E acabei por ter que estar a fazer reposição de stock porque conseguimos algumas peças ainda no dia de hoje. Que entretanto chegaram. E agora vou... São o quê? Onze da noite? Acho que se calhar um bocadinho mais tarde. Onze e dez. Aqui diria o meu amigo micro-ondas. E eu estou só aqui a dar um jeitinho à cozinha porque o Tommy hoje fez o jantar. Então nós temos sempre por norma essa regra. Quem faz o jantar depois não tem que limpar a cozinha. Então eu estou aqui a dar um jeitinho à cozinha porque hoje estive cá a Rosie que é a minha querida, a minha fofinha, a minha fadinha do lar como eu diria. E ela esteve a fazer a limpeza aqui em casa e eu estou a aproveitar agora para dar também um jeito para a cozinha se manter limpinha e arrumada. E eu a Rosie já não vinha há duas semanas, então estou mega, mega feliz de ela ter vindo porque a casa estava mesmo a precisar de ser limpa e arrumada. E eu honestamente não tenho tido muito tempo, não é verdade? Portanto, está a ser uma loucura. Estou a fazer um chazinho também. Já agora vou-vos mostrar qual é que tem sido o meu chá favorito porque eu adoro este chá. E aqui está ele. Ele é da Rituals e é o Organic Herbal Tea em cardamom e ginger. É muito, muito bom. Eu adoro este chá. Aliás, tinha-me oferecido ano passado, no Natal, e eu entretanto deixei-o ficar porque tem outros que gosto. E redescobri esta paixão. Então tive a tirar a maquilhagem. Vesti agora mesmo uma pijama que eu estava com a roupa do dia a dia, mas eu quando chego a casa gosto de vestir o pijaminha. Ainda preciso mais de pijaminha. Ah, não sei que também vestir o pijama lavado. E pronto, estou agora a fazer um chazinho. Vou pôr uma colherzinha de mel, que eu gosto sempre de pôr, para ver então se conseguirem de editar o vlog para amanhã, que é o seu objetivo. Claramente preciso urgentemente de uns óculos porque a Elsie fez favor de roer ainda mais do que já estava. Mas eu preciso deles urgentemente para descansar um bocadinho à vista. E também fui buscar ali uma máscara que tinha destas assim, que recebi da Sephora. Eu tenho nada a adorar aos produtos da Sephora de Skincare. E isto não corre nada bem. Este é então o estado de situação, pessoal. Temos aqui o iMac, que eu tive a configurar. Temos aqui o portátil. E agora vou ligar ali a Netflix para ser a minha companhia desta noite. Só para me acompanhar, porque o Tommy e a Elsie já foram dormir. E pronto, tenho aqui o meu chazinho. Já pronto. E vou pôr o turbo. Porque quanto mais cedo acabar, mais cedo me deito. Hey, hey, pessoal. Bom dia. Eu ontem fiquei até às 4 da manhã a editar o weekly vlogmas. Mas está feito. E agora vim fazer as minhas unhinhas, que bem precisam. Que me acabei por adormecer. Mas pronto. Já estou cansada. Já temos unhas feitas. Agora vamos fazer as sobrancelhas, que bem precisam. Porque sim, foi essa a linha que mudou aqui as minhas sobrancelhas. Aqui no ponto rosa, em Almada. Vocês têm que ficar. Vejam só. As unhas ficaram lindas. Estão azulinhas. Escolhemos este azul porque amanhã vai ser o dia do evento. E nós queremos fazer o mix and match, não é? E agora vamos fazer umas fotografias do antes e depois das sobrancelhas. Elas têm 3 semaninhas. E já estão mesmo a precisar. Pessoal, já estou despechada no ponto rosa. E tenho tudo feito. Sobrancelhas, buço. As unhas também já estão impeques. Eu pus assim azulinho com glitter. Porque amanhã vamos ter o evento, como eu já vos disse. E vou agora ao Almada Fórum, então, fazer a devolução do fato que nós usámos para as fotografias. E também queria ver se encontrava alguma coisa na Zara para usar amanhã, no dia do evento. Porque eu gostava de usar alguma coisa azul, obviamente. Mas pronto. Vamos tentar descobrir. Mas sinceramente eu não tenho muito tempo. Por isso, se conseguir encontrar muito bem, se não vou ter que arranjar outra solução. Estou aqui na Zara. Como vocês podem ver, parece que a Zara ouviu os meus pedidos. Eu consegui encontrar este set super bonito. Em azul, assim, em veludo. E as calças igual. Ele é um set. Portanto, é o body e as calças. E eu acho que vai ser mesmo isto que eu vou usar. Super lindinho, assim, com puffs e sleeves. Depois dá para pôr aqui os colares, os brincos. Acho que é perfeito. Update, pessoal. Já cheguei a casa. Entretanto, o vídeo está acabado de renderizar para ir para o YouTube. Eu estou só à espera que ele acabe para depois seguir para Torres Novas. Eu ainda não consegui fazer as emendas. Ainda não consegui também fazer os cartõezinhos para pôr nas mesas, que eu queria pôr para cada menina. Infelizmente, é muita coisa e eu sou só uma. E, honestamente, está um bocado complicado porque sou eu que trato a par toda de design. Portanto, eu preferi 10 mil vezes ter um vlog para vocês e vocês ficarem com o conteúdo do que eu estar a atrasar-vos a vocês e estar a atrasar este weekly vlogmas que eu já queria que tivesse saído ontem. Portanto, vocês garantidamente vão ter o weekly vlogmas hoje. Acabei mesmo agora de chegar a Torres Novas. Estou agora a caminhar para interromper a equipa. Hoje vou ver as vossas encomendas. Vou ver tudo bonitinho. Estou muito entusiasmada e vim também buscar materiais para amanhã, para o evento. E de Torres Novas para isto. Estevemos aqui. Torres Novas cabelo hoje. Torres Novas para o mundo. Parece ela que foi a Espenha ou a Ásia ou o caralho. Olha, pessoal, estamos em fase de montagem e de preparação para amanhã, para o evento amanhã. Só agora é que estamos a conseguir vida de escravo. Exato. É para isso que te pago, só que eu não te pago. Exato. Daí escravidão. Basicamente estamos a orientar os presentes que vamos oferecer amanhã às meninas. Eu posso-vos mostrar aqui como é que está. Basicamente temos estas caixinhas super bonitas. Aliás, eu vou mostrar aqui da Raquel porque o de Adrião é um colarzinho, então é mais difícil ficar bonitinho. Então eu vou mostrar aqui da Raquel para vocês verem como é que nós estamos a fazer as embalagens. E para o evento eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não queria que fossem as bolsinhas da coleção. Mas sim uma caixinha, uma coisa um bocadinho mais chanã, um bocadinho mais fancy. Ui, isto estava ao contrário. E aqui temos então os brincos, que neste caso são para a Raquel, para a minha PT, que vai estar também no evento. E depois nós fizemos esta brincadeira em que temos fita dourada para as peças douradas, para a caixa ficar assim mais gira e mais Christmasy. E depois para as peças pratas, por exemplo vou pegar aqui na da Adri, porque a Adri é só pratas, como já sabemos. Eu fiz então assim com a fita. E acho que ficou super bonitinho. Temos só mesmo assim uma faixinha, só para ficar mais mimoso. E depois vamos também colocar amanhã nas mesas as estrelinhas. E eu comprei também esta neve falsa para espalhar na mesa com as estrelinhas e também com o glitter dourado que vamos ter. E acho que fica assim uma coisinha super mimosa, super gira. Parecem assim uns mini presentes. Já agora vou-vos mostrar como é que estão os cartõezinhos. Nós fizemos aqui uma brincadeira. Nós não, eu é que fiz. Fizeste o quê? Isso querias tu fazer. Eu pus aqui partilhar a tua magia connosco, depois pus o arroba do Bainas Rochinha e pus também da Majorica Lisboa, que é o sítio onde nós vamos ao brunch. E pronto, os cartõezinhos para vocês em casa já vão com uma mensagem super bonitinha e com a minha assinatura. Mas para cada uma das meninas no evento eu queria fazer uma frase personalizada. Obviamente para vocês não dá pessoal. Não é por uma questão de má vontade, acreditem. Mas pronto, eu aqui também já conheço as pessoas, já sei o que é que é de dizer. Escolhi uma peça para cada uma das meninas. E é tudo em fluência, menos eu. Não, não vai ser. Eu sou, olha, uma coisa espetacular, eu sou a única seguidora que vai. Ah, pois é. Vai ser a única seguidora. Sim, porque ela quis te infiltrar no meio das influências. Ela disse só, ah, eu também quero. A minha irmã lançou uma coleção de joias, eu não sou convidada para o evento. Devem estar a usar tudo, eu não ando a aturá-la há 20 e tal anos, para nem sequer ir a um brunch básico, não é? Por favor. Vamos ser influencers, vamos caprichar amanhã nas fotografias para o Instagram. A dar tudo, até vou comprar os presets. Ai, os presets. Mentira, não vou comprar. Someday, soon, I'm gonna make it. Yeah. All hard work's gonna be worth it. Ooh. Everyone who didn't believe it. Mm. Bom dia, boa quinta-feira. Estou aqui na Mega Hits, acabei agora de chegar e vamos fazer o cala-te-boca pela primeira vez. Estou um bocadinho nervosa, não vou mentir, mas acho que vai ser super divertido. Por isso, bora lá. Cheguei agora à casa, finalmente. Estou morta. Aproveitei e comi assim uma coisinha rápida lá pela Kia. Entretanto, já retirei as coisas do carro. Estão aqui as coisinhas que eu comprei no de borda. E também já fui deixar as coisas ao estúdio da secretária, da nova secretária. Porque eu acabei por comprar mais um tampo apenas, um tampo igual ao que eu tenho. E vou fazer uma mesa em L para ser mais fácil para mim. E também porque, em princípio, eu vou ter uma pessoa a trabalhar comigo a partir de janeiro. Estou a tentar perceber como é que vou fazer essa gestão. Vou agora também aproveitar para mudar de roupa, porque hoje estou muito branquinha. E como queria montar a secretária, queria estar mais à vontade. Também fazer algumas limpezas no estúdio. Porque preciso de organizar as coisas também para levar tudo o que me falta. E também começar a entrar num mundo natalício no estúdio. Porque eu sinto, sinceramente, que todo o meu tempo tem sido por isto. Nem parece que estou em dezembro ainda, sabem? Ainda não estou no groove das festividades, exatamente pela quantidade de trabalho que tenho tido. E quero garantir que fica tudo assim mais natalício, mais cozy. Ver se agora a minha rotina também se altera um bocadinho, se fica tudo mais tranquilo. Porque, sinceramente, é muito bom viver na loucura quando estamos a iniciar um novo projeto. Mas também se torna muito caótico e muito cansativo. E eu sem dúvida que estou naquela fase em que só quero sopas e descanso. Acabei mesmo agora de chegar ao estúdio e trouxe tudo comigo. E estão aqui várias coisas que eu vou tratar. Também traço as florzinhas que o Tommy me deu aqui para o estúdio. E, primeiro de tudo, acho que vou atacar a secretária. Isto foram coisas que eu comprei no de Borla. Comprei esta árvore hoje no de Borla. Porque, honestamente, não me apetece montar a árvore de Natal deste ano aqui. Então, vamos fazer uma coisa bastante simples. Vou meter só assim umas coisinhas espalhadas. Bem, muita coisa se passou neste estúdio. Entretanto, eu tive que fazer uma pausa aqui no vlog porque recebi boas informações. As nossas encomendas já estão a seguir de bem nas roxinhas. E, para além disso, vamos ter restock. Vamos fazer reposição de alguns artigos, dos vossos artigos favoritos. E também vamos lançar duas peças novas hoje, que eu estava à espera do OK para lançar. Por isso, eu acabei por ficar aqui a trabalhar no computador. E, portanto, acabei por atrasar aqui um bocadinho a nossa makeover. A nossa organização do nosso querido escritório. Mas eu vou, então, mostrar-vos muito rapidamente o que é que eu fiz à mesa. Como é que eu montei. Então, a nossa mesa ficou assim. Eu pus aquele lado da parede mais longo, por assim dizer. E fiquei aqui com um quadradinho a mais. E coloquei aqui o computador. Como vocês podem ver, que dá imenso jeito. Fica aqui no centro da nossa mesa. E depois tive, então, que colocar estes dois pés novos. E aquele pezinho também ali no meio. Para as mesas ficarem unidas. E aqui estou a utilizar o cavalete que já tinha dourado. Que eu acho muito bonito. Portanto, eu nem sequer vou tirá-lo. E fica bem para apoiar ali aquele canto. E aqui deste lado tem, então, estas gavetas. Que são... acho que se chama Alex. E, portanto, fica assim, então, o nosso espaço de trabalho. Ora, muito bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, finalmente. Ontem tivemos mais um turbilhão de emoções. Porque eu estou sempre a receber informações relativamente a stocks e a coisas que vão vindo. E nós ontem tivemos restock de algumas peças. E fizemos o lançamento também de duas novas peças. Que nós já tínhamos previsto lançar esta semana. Ainda não sabemos muito bem quando. E, portanto, ontem aproveitei e fizemos restock. E pus as novas peças. Como eu estava a explicar, eu estou a aproveitar as vossas sugestões todas. E estou a escrever aqui no caderno. Porque nós vamos ter mais peças a surgir. Em breve, este fim de semana, vamos lançar quatro peças novas. Não, seis. Seis peças novas. Dois pares de brincos. Que é o prateado e o dourado. Portanto, é o mesmo brinco em duas versões. Vamos lançar novos hidras. Vão ser versões novas do hidra. E vamos lançar, então, uma peça, outro colar também super bonitinho. Que eu até utilizei ontem para ir à Mega Hits. Que, esse sim, é que eu estava com problemas no nome. E vocês mandaram-me sugestões incríveis. Eu estou a adorar todas elas. E por isso é que estou a registrar. Porque, assim, nas próximas já sei onde é que vou buscar a inspiração. Mas, pronto. Super contente com as vossas sugestões. Estive à espera de um estafeta. Porque, entretanto, ligaram-me a dizer que vinham umas coisinhas. A Benefit foram... Sério, elas são incríveis. Mandaram-me um kitzinho a desejar. Parabéns. Por este passo da marca. E com um kitzinho SOS para estar sempre em pack. Terminei agora de gravar o vídeo. Eu acabei por trocar de roupa. Eu trouxe este vestido super bonito. Que foi uma das minhas opções para o lançamento. Para o evento. Mas acabei por utilizar outra opção. Como vocês viram. E eu adoro este vestido. Acho que não o vou devolver. Porque ele é lindo de morrer. Sério, o que me apaixonei por esta base é da NARS. E é a Sheer Glow Foundation. Ela é maravilhosa. As séries de produtos são muito, muito bons. E vamos ter giveaway brevemente. Portanto, fiquem atentos. E aqui está, então, o meu cenáriozinho. Eu montei aqui as coisas. Se bem que, como vocês podem ver, está tudo um bocadinho caótico por aqui. E muita coisa espalhada por todo o lado. Mas eu vou tentar hoje, sem falta, dar vazão a isto tudo. E pelo menos arrumar lá em cima, no sótão que seja. Mas, realmente, está um bocadinho messy. Já tropei de roupa. Estou agora aqui sentadinha. Já fui buscar uma mantinha também. Porque eu fico cheia de frio aqui no estúdio. Por ficar tão quietinha a editar. E liguei o meu aquecedorzinho sempre nos pés. Porque eu sou muito friurenta. E gosto sempre de teres o aquecedor ligado. Eu sou dessas pessoas. E vou, então, pôr o turbo para editar. Porque tenho que entregar isto ainda hoje. E acho que vai ficar muito, muito giro. Portanto, estou ansiosa para ver o resultado final. E já voltamos, então, a falar, pessoal. Porque ainda temos muita coisinha para fazer hoje. Já fomos à Corby. Entre tantos anos, eu e a Glom, a Adri e a Corby fizeram porém cá para dormir. Vieram infiltrar o meu genitário. E viemos dar um giro, beber um copinho de vinho. Já está vazio. Já está vazio. Não sei. Chegámos ao nosso belo fim de semana. E a roxida está completamente acabada. Ontem foi dia de sair à noite. E estou levemente ressacada, diria. Nem foi porque bebi muito. Mas porque já não bebo há muito tempo. Então, bebi um copito. E fiquei claramente nas nuvens, diria. E acabámos por vir tarde para casa. Acho que era por volta das 5 já. Portanto, foi uma noite longa. Acabei por comer agora qualquer coisa. Tomar um banho. E estou a aplicar uma máscara de hidratação no rosto. Mesmo para ver se volto. Aliás, umas chacras. E vou vestir o meu pijama. Nós tínhamos boas intenções deste fim de semana. Eu e o Tommy fazemos deste sábado um sábado produtivo. Mas, verdade seja dita, andamos os dois completamente de rastos. E eu estava de joga com 20 semanas de casa, se sou sincera. E vou aproveitar para beber um chá. Segar um bocadinho no meu sofá. Vou vestir o meu pijama. E depois, se calhar mais louco, vamos então sair. E o nosso vlog desta semana fica por aqui. Sim, eu sei pessoal, estou com o cabelo de frente. Mas fica como um sneak peek para o próximo weekly vlog. Vai ser o último. Por isso, espero muito para vocês que tenham gostado de assistir. E, é claro, vemo-nos para a semana, no próximo. Tchau!